Oi, 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 oi Olha quem tá aqui Tentando fazer vídeo de SMA A, S, M, R Diferente Casarinha, mas diferente Tô me esforçando Valorizei essa Apêndice de SMA E eu vou tirar minha paquiagem Então Eu fiz essa make Só pra enxotar Eu gostei tanto, tipo Eu acentuí bastante o blush Eu fiz uma delineada azul Eu gostei Mas já fui jantar e agora vou dormir Tanto que tirar Aliás Isso é algo muito importante No cantor de maquiagem Eu já fiz muito isso E não faz bem para pele, não Então Agora eu vou tirar essa make com vocês Vou tentar fazer uns barulhinhos Tem barulhinho de Sapo Vocês estão vendo? Acho que é sapo, sei lá Ó Mas gente, enfim Vamos ver o que eu consigo fazer com vocês Primeiro eu vou marcar o cabelo Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Agora eu vou tirar minha maquiagem. Tchau. 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 um pouquinho aqui, ó, dos olhos. Uma carinha. Um tempinho. Normalmente é o lugar mais maquiado. E depois vou tirando de cima pra baixo. Pra essa espinha. Eu já cutuquei muito essa espinha. Por isso que ela tá assim. E já é carne viva, já. Eu acho o lenço demaquilante. Legal. Eu acho o lenço demaquilante. Eu acho o lenço demaquilante assim, muito prático, sabe? Pra ter, tipo, da bolsa, pra levar em viagem. Às vezes eu tô em casa, tipo, hoje, sabe? É muito prático. Eu gosto bastante de usar. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje dia, 8 de dezembro. Bom, dois de beleza. Filipenses 4, 1 a 9. Enche a mente de vocês com tudo que é bom. E merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Permita-me apresentar duas pessoas, Jorge, o homem milagre e Karen, a puro frágil, como eles alegremente se chamam. Apesar da batalha de Jorge contra o câncer e a dor de Karen com os efeitos da poliomielite, suas cartas são cheias, com umas palavras emocionantes e maravilhoso. Pensam-se incontáveis, oportunidades e alegres. Paz, 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 alegria. Celebramos algo a cada dia. Karen escreveu recentemente. Jorge e Karen são exemplos de um cartaz que fiz certa vez e tinha uma delicada rosa com a seguinte frase. Algumas pessoas reclamam porque as rosas têm espinhos, outras se alegram porque os espinhos têm rosas. A carta do apóstolo Paulo ao grupo de cristãos que estava com dificuldades em Filipos foi escrita enquanto ele estava preso em Roma. Ainda assim, ele foi capaz de encorajá-los. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. E para que meditassem no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, Paulo não estava dizendo a eles para negar as suas preocupações, mas entregá-las a Deus por meio de orações e súplicas. Todos nós precisamos buscar ávidamente a beleza dos botões de rosa nos jardins em meio às nossas circunstâncias. É uma cura garantida para a reclamação. Ao invés de reclamar dos espinhos nas rosas, seja agradecida pelas rosas entre espinhos. Que lindo, gente, amei. A vida é assim mesmo, né? Ou são rosas com espinhos ou espinhos com rosas. Eu amei. Amei esse delincional. Eu sempre gosto de ler para poder, de alguma maneira, inspirar, de alguma maneira também me inspirar, né? Tudo são lições na vida. E, enfim, esse é o meu ventinho. Agora, eu vou dar o vídeo. Eu não sei como ficou esse vídeo, mas eu espero que você também possa ter relaxado e descansado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.